Após fiscalização nas BR-282 em Maravilha e na BR-163 em Dionísio Cerqueira, a polícia localizou produtos eletrônicos, celulares e remédios. As mercadorias estavam na bagagem de dois veículos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os produtos estavam sendo trazidos do Paraguai para serem comercializados na região de Chapecó. As mercadorias foram encaminhadas à Receita Federal de Dionísio Cerqueira.